E a Dinah quer que o senhor faça o casamento, pai. Você não quer, Pernod? Não, isso não foi isso que eu quis dizer. É claro que ele quer, gente. Vai ser um casamento lindo. O padre Alberto nos abençoando. E a Marina e o João como nossos padrinhos. Ah, mas peraí, eu acho que eu não fico bem no altar. A Marina Cidra, você fica bem em qualquer lugar. Claro. Plínio, dessa vez não vai ter adiamento, né? Não, não. Dessa vez é pra valer. Ih, Dinahzinha, vá se preparando, hein? Alicinha, olha o padre. Respeito. Pátio, gente, mas eu não falei nada demais. Sim, ok. Roberto não veio. Bandida. Deve estar no clube, ele não sai de lá. Não. Tô com pena do Plínio. Ele não sabe a bandida que ele tá levando pra casa. Sem essa vai tomar isso. É, sem essa mesmo. E agora o Lauro, também se meteu numa jogada perigosa aí com o avião. Paixão é sempre uma jogada muito perigosa. Não dá pra controlar. Nunca. A gente tá falando da Dinah, viu, João? Que diga-se de passagem, deve ser uma chata. Eu também acho. Chata mesmo, né? Ah, meu amor, tá frio aqui. Vamos pra outro lugar, vamos? Você sabe que eu não gosto de motel. Vamos sair daqui. Vamos. Vamos. Sabe que você fica ótima bancando a Santinha, Aida? Parabéns. O Plínio deve estar emocionado. Quero pensar no Plínio agora. Depois eu vou pensar nele. Agora eu só quero você. Só você, meu amor. Me irou. Mãe, você tá legal? Estou legal. Estou pensando. Vai deitar você. Então vem deitar. Depois. A Dinah ficou super feliz, né? É. Eles vão ser felizes. O Plínio é um bom sujeito. Então vê se não fica pra baixo você também. Eu não estou pra baixo, minha filha. Eu tô pensando. Vai deitar você. Tá bom. Eu não estou pra baixo, minha filha. Ansela, você tá me escondendo alguma coisa, o que que é? Nada, eu tô bem. Eu já te disse, logo, logo, a gente vai estar livre. Eu sei, logo, bem logo. João. Marina. Você tá louca, Marina? Eu acho que agora a senhora sai daqui. Eu quero falar com o João. Não, é melhor você sair. Mas eu quero falar com o João e com vocês. Eu vou avisar os outros. Avisa. Pode avisar, eu quero falar com todos vocês, eu quero uma reunião.